Anibal Fernandes, um dos líderes históricos do peronismo na Argentina, foi nomeado na quinta-feira chefe de gabinete pela presidente Cristina Kirchner. No dia em que o Congresso aprovou uma lei para acalmar os ânimos da oposição e criar uma nova agência de inteligência no país, Cristina se mostrou tranquila. O importante é fazer as coisas convencido de que está fazendo o melhor que pode para sua pátria, seu país e seus compatriotas. Fernandes, de 58 anos, havia ocupado o cargo de chefe de gabinete dois anos e meio no primeiro mandato de Cristina Kirchner, entre 2007 e 2011. Atualmente secretário-geral da presidência, ele substitui Jorge Capitanich há oito meses para as eleições presidenciais de 25 de outubro e dez meses para a mudança de governo. Obrigado. 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 Obrigado.